E esse é o novo Dolphin Mini, o pequeno carro da BYD 100% elétrico com preço de 1.0 aspirado manual. Sim, meus amigos, finalmente chegou esse carro, podemos testá-lo, mas se prepara, porque para chegar nesse preço teve muita redução de custo aqui nesse carro. E no vídeo de hoje a gente vai ver tudo isso sobre o Dolphin Mini, vamos falar da motorização, capacidade da bateria, espaço interno, que é bem surpreendente, apesar dele ser um carrinho bem pequenininho, ele é bem alto, o que deixa o espaço interno muito atraente, porém na estrada não é gostoso de dirigir não, viu? Não é gostoso de dirigir nem um pouco, mas calma, no vídeo de hoje a gente vai ver tudo isso, vamos levar, acelerar na estrada, fazer o Gerasen e ver qual é que é. E definitivamente não tem lugar melhor para a gente começar a falar do BYD Dolphin Mini do que aqui a parte da frente também conhecida pelas pessoas mais legais do mundo como a Frenteira, né? Ele é cheio dos cortes aqui, né? Todo, parece um Picasso assim, todo picotado. Eu achei bonito, viu? É curtinha, né? Mas eu achei bonito, todo esse desenho aqui dá uma carinha mais bacaninha. O farol aqui LED, bem legal, bem bacana. Mas o que interessa para a gente é a motorização, mas antes? Parece um Etios, né? Tem só um limpador. Rapaz, eu entendo, né? Que tem que economizar algumas coisas para chegar no preço, mas quanto que podem ter economizado em colocar um limpador em vez de dois, né? Vai entender? E abrindo aqui, então, temos acesso ao coração da fera. Só que não, né? É carro elétrico, o motor fica ali no eixo mesmo, né? Aqui são só alguns componentes, algumas coisinhas por menores. Não temos manta acústica, tudo bem, elétrico. E só varetinha merecia ter braços pantográficos. Bom, se não colocaram dois limpadores, não iam colocar braços pantográficos, né? Sem perder tempo, vamos falar aqui da potência. São 75 cavalinhos apenas e 13,7 de torque. Lembrando, elétrico, então, o torque é instantâneo. A autonomia, segundo o Inmetro, com aquele mais pessimista possível, 280 quilômetros. É quase 100 a mais que o Kwid nessa mesma medição, né? No Inmetro. Na vida real dá pra você rodar ali uns 330, 340, né? Tudo vai depender do jeito que você pisar. O que é bem bacana é que ele aceita o carregamento rápido. Se você achar um carregador rápido, ele vai de 30% de carga até 80% em apenas meia hora. Bem bacana, bem bacana. Ele é um carro bem pesado, 1.568 quilos, 10 e mais que só sogra depois da feijoada. Afinal de contas, né? Carro elétrico pesa e tem relação peso-potência de 20,9. Rapaz, rápido não é, hein? Rápido não é. 0 a 100 declarado de 14,9 segundos. Rapaz do céu, hein? Velocidade máxima limitada em 130 quilômetros apenas, apenas. Mas você não vai querer ir mais rápido que isso, não. Vocês vão ver a hora que eu vou levar ele pra estrada pra fazer o 0 a 100. E o curioso é que o piloto automático só deixa você segurar a velocidade até 120. Mais do que isso, ele não deixa. Calma aí que a gente já vai pra estrada acelerar e ver qual é que é. E é isso que chegamos aqui na belíssima, belíssima. Eu não sei se é belíssima. Não é grande, é pequena, mas é jeitosinha. Todo mundo conhece uma traseira assim, né? Traseira do Dolphin Mini. Somos brasileiros e mais ou menos gostamos de uma traseira assim, né? Você vê, olha só, legal aqui a lanterna, né? Tudo LED aqui, se une, fica bem bonito, né? Agora, ele tem um formato meio estranho. Você vê que ele vai, depois ele volta, que ele entra e sai. É um negócio meio louco aqui, né? O para-choque também acaba ficando pra dentro. Isso eu não gostei, viu? Tem até um, né? Aqui um gap, aqui um gap, um gap. Achei bem bonito esse breguenite aqui, ó. Como sai ali da coluna, esse negócio preto, se une aqui com a lanterna. Isso eu achei bonito. Verdade seja dita, né? Não temos limpador. Também só tem um lá na frente aqui, que nem até dois, né? Aqui, ó, pra abrir o porta-mala tá até escrito aqui, porque já sabiam que iam ficar procurando que nem idiotas. Porque eu fiquei. Abrindo aqui o porta-mala, temos acesso ao pequeno porta-mala. São 230 litros, todo forradinho, que onde você tira e coloca a mala é forrado. Também dá pra você levar no máximo dois presuntos. Não temos tampão também, né? Porque do jeito que ele se casa aqui, ó, ele fecha sozinho, né? Não é um porta-malas grande também, né? Lembrando, né, os concorrentes dele. A hora que você vai ver o estepe aqui, não temos estepe. Vem apenas com o quinte de enchimento, né? Diferente das belíssimas rodas aqui de fora, com freio a disco nas quatro rodas. Ué, esse tem freio a disco nas quatro rodas? E a Kombi elétrica e a Debus não tem. Vai entender, né? Vai entender. O banco não é bipartido. Esse carro é só quatro lugares e mesmo assim não é bipartido. Até me confundiu o banco. Mas tá aí, se você deitar o banco, dá pra você levar bem mais presuntos. Só não vai dar pra levar quatro ocupantes, né? Ou você leva dois ou deita. Que coisa louca, hein, dona Bioidi? Que coisa louca, hein? Rapaz, sei não, hein? E antes de adentrarmos dentro, sim, o pleonasmo de propósito, eu quero chamar a atenção aqui em algumas coisas. Primeiro você vê que ele tem vários cortes aqui também, né? Vários fatiamentos aqui também, né? A maçaneta é gigantesca. Olha isso, rapaz. É maior que minha mão a maçaneta. E se você vier, aqui embaixo tá escrito Blade Battery. É o caçador de vampiros que escuta a música do Metallica. E olha a altura do carro. O carro é pequeno, né? Ele tem um entre-eixos grande pro tamanho dele. Mas olha como ele é bem alto. Que isso vai fazer a diferença na hora que a gente for na estrada. Já vou mostrar pra vocês. Vem comigo. E finalmente entramos aqui no banco da traseira do Zolfinene. Temos encosto de cabeça pra todos. Cinto de três pontos. Também temos Isofix nas duas pontes. Airbag lateral de cortina frontal também. Bem completo. Gostei. Alça PQP pra todos. Chupa essa manga. Virtus. E o grande mistério. Por que ser quatro lugares? Não consigo entender. Eles vão trazer uma versão com cinco lugares daqui a pouco. Mas se dá pra fazer o cinco... Por que que não fez logo, né? Vai entender. Vai entender. Mas tá aí, né? O banco nesse couro sintético aqui. Bonito. Bonito os bancos. Verdade seja dita, viu? Isso tem que ser dito. Aliás, dá pra ver um pouquinho de mala aqui sim, viu? Achei que cobria tudo, mas não cobre não. Dá pra você finalizar o presunto aqui. Podiam ter se preocupado um pouco mais com isso daqui. Também, como eu disse, são alguns cortes de custo aqui sim. Pra chegar nesse valor. Agora, o que impressiona bastante é o espaço interno. Esse carro é um carro pequeno. Ele é mais ou menos do tamanho de um Mobi. Só que o entre-eixos dele é longo. Não só isso, como a altura dele é muito alta. A altura é alta, foi ótimo. Então, assim, você tem uma sensação de espaço interno muito maior. Quando você olha esse carro de fora, você fala assim, eu não vou caber. E aí você cabe inteiro dentro. Foi o que ela disse. Pois é. Rapaz, isso é muito bom de espaço interno. Agora, na estrada, essa altura toda. Calma. Calma, calma. Que eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes, cabimento aqui. Prástico! E aproveita, se você gosta do prástico, dá um sapo aí no like pra ajudar o canal. Isso ajuda muito o canal. Você pode ter visto que um monte de gente postou o vídeo ao mesmo tempo. Pois é, a gente gravou, né? A gente assina um embargo falando que a gente não pode postar até tal dia, tal horário. Pra dar tempo que todo mundo gravar, editar o vídeo, tal. Enfim. E se você clicou nesse vídeo, você escolheu o pior canal automotivo do YouTube. Eu agradeço muito, tá? A sua confiança. Muito obrigado. Deixa um likezinho aí pra gente ser chamado pras próximas também. Mesmo a gente criticando o carro. Isso é importante. Vidro. Um toque. Abre quase inteiro. Muito bom. Mas pra subir não toque. Só pra descer. Nunca consegui entender a lógica disso. Aqui é cor, ó. Aqui é cor também. Soft touch. Bom! Aqui não, mas aqui é bom. Gostei. Gostei. A porta abre. Tem um tamanho normal, né? Nada demais. Borrachinha aqui e tal. Tá aí. Agora, eu não sou da NASA, mas eu vou mostrar o espaço. Pra vocês. Eu sei que vocês estão curiosos pra ver isso. O banco da frente tá regulado pra mim. Como vocês sabem muito bem. Eu tenho 1,83m. E a quantidade é o que é essa? Olha aí. Olha aí. Já é maior que o espaço num Peugeot 208. É verdade que seja dita. Não é um mega espaço. Mas se você considera o tamanho do carro, cara, é bem surpreendente aqui. Tem uns, sei lá, uns 5, 6 dedos aqui de espaço. Porta revistas aqui, né? Sualho é plano. Como eu disse, é só um 2 mais 2. Só 4 lugares. E tem um mega porta-trecos aqui. Não tem tomadinha. Não tem nada. Não tem nada. O banco da frente está o mais pra frente possível. E aí me sobra isso aqui de espaço. Um belo espaço, hein? Pra um carro desse tamanho. Rapaz, tem muito, muito hatch médio que não tem esse espaço aqui não, hein? Mas lembrando que é só para 4 pessoas. Ah, espaço pra cabeça, né? Ó, se eu encosto aqui, ó, me sobra só uns 2 dedos. Agora um pouquinho mais pra frente, só um pouquinho mais. Cara, é, é... Eu tô confortável aqui. Eu tô bem surpreso. O banco, ele tem uma inclinação boa. Então você senta aqui, você dá uma esparramada, saca? Tô perpecto, viu? Agora vamos lá pra frente que eu vou mostrar uma surpresa pra você. Você viu o painel de instrumentos e gostou? Espero até eu mostrar pra você. Vem. Já aqui no banco da frenteira do Dolphin Mini, ou Mini Dolphin... Bom, tô melhor que lá atrás, né? Assim, a primeira vista agrada bastante coisa. Mas calma que tem pegadinha. Calma, calma. Aqui, ó, é um soft touch. Aqui esse material parece um... Um cor estonado, assim, bem bonito. Verdade seja dita. Mas aqui em cima, ó... É no prático. Eu disse que iam ter contenções de custo. O banco elétrico, bem legal. Só do motorista, né? O passageiro, não. Ajuste manualzão mesmo. O volante, olha que muito louco. Tem engolagem de altura e de profundidade. Eu gosto de fazer sim, o kit também gosta. Sabe por que é muito louco? Porque o Dolphin de entrada, não. O Dolphin Plus, ou Dolphin Plus... O Dolphin de entrada não tem. E esse tem. Todo forradinho, em couro, o volante bonitinho. Verdade seja dita aí, ó. Caprichadinho até. Aqui a gente tem os comandos pra mexer na telinha. Que calma, 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 calma. Aqui piloto automático, normal, nada demais. Aqui o botãozinho sim! Pra girar a tela. Eu sei, eu sei que vocês queriam ver isso. Pronto, tá aí. A tela gira. Pronto, já pode sossegar. Já viu, né? E se você vir pra cá, tá escrito BYD Design. Nossa! Eu achei que era Chevrolet Design. Ainda bem que tá escrito, né? Vai que você não sabe. E outra coisa que eu achei curioso é que o bigolinho aqui, ó, é laranjinha. Olha só. Que coisa, né? Não sei por que que é laranja. Mas tá aí. Vai entender, né? Qualidade aqui da porta. Prástico! Como eu disse, né? Simples, simples. Aqui já é couro. Aqui também, soft touch. Aqui tem uma faixinha de couro também, né? Um puxador bem bonito, né? Bem gigantesco, na real. Aqui, vidros. Opa, abri o de trás. Sem querer. Aqui, um toque para descer. O retrovisor não tem o rebatimento automático, né? Só na mãozona mesmo. E tem repetidor de seta aqui. E não tem alerta de ponto cego. Para subir, também, um toque. Deixa eu abrir a porta, né? Não seja burro, né, Lucas? Acabamento aqui, simples. Tem borrachinha aqui, normal. Nada demais, né? Tem aqui esses furaquinhos. Furaquinhos aqui. Aqui, eu não sei o que é para ser. Eu que não vou tentar abrir e quebrar o carro, né? Vamos lá. Vamos falar aqui dos comandos iguaizinhos do Dolphin, né? Que é mal, menos. Por quê? Vamos lá. Aqui, volume. Gosto. Se você aperta aqui, você pode desligar a tela, né? Aliás, se você aperta aqui, não seja burro, né? Para não te incomodar à noite, enfim. Eu gosto que ficam os atalhos para o ar-condicionado aqui, tá vendo? Botãozinho para desembaçar na frente. Ligar e desligar o ventilador. Ligar e desligar o ar-condicionado. Auto hold. Pisca alerta. Modo de chuva ou neve. É bem legal. Que hora que você aperta, indica aqui no painelzinho, tá vendo? Vamos usar em dia de chuva. Modos de condução, que temos normal, esporte e eco. Tá aí, né? Nada demais, tal. E o câmbio, que fica nesse bingo lindinho aqui, né? Para acessar o parque. Você aperta aqui. Para cima, você entra na ré. Temos câmera de ré, traseira apenas. Qualidade é boa, mas só atrás. E sensor de estacionamento atrás também. Para baixo, drive. Neutro. Tá aí. E parque fica aqui. Não é o melhor lugar de tudo, né? Mas enfim. Outra coisa é... Bom, vamos falar da central multimídia já. A gente tem Android Auto e Apple CarPlay. Apple CarPlay só com cabo. E Android Auto sem cabo. Vai entender, né? Bom, é o que eu sempre digo. O que a bunda não faz falta. Tá aqui a central multimídia, tal. Bem completinha. Bem rápida, a verdade. Seja dita. Porém, você já sabe, né? É tudo concentrado na central multimídia, né? Tudo que você vai fazer tá aqui. Então, qualquer coisa. A imagem do veículo. Ele abre aqui, né? Então, qualquer coisa que você tiver que fazer. Ah, eu quero mexer aqui na carga inteligente. Isso é legal. Você consegue colocar um horário para carregar o carro. Vamos supor, né? Que você vai carregar lá na sua casa. E aí, a energia é mais barata a partir da meia-noite. Você chega 10 da noite e pluga. Só que fala. Só começa a carregar meia-noite. E aí, só começa a carregar meia-noite. Bem legal. Lucão, quanto gasta para carregar um carro elétrico em casa? Depende da sua região. Depende do horário. Mas ali, mais ou menos, entre uns 40, 40 e tanto e 50 reais. Se você pegar isso e dividir pela autonomia. Aliás, dividir a autonomia por isso. O quilômetro rodado é bem barato. Ah, tudo aí, tudo aí. Quero desligar o controle de tração e estabilidade. Vai ter que entrar aqui no menu. Vai ter que vir aqui no veículo. Enfim. Então, assim, tem muita, muita, muita coisa concentrada. Muita, muita. Isso é realmente uma coisa que eu não gosto. Principalmente no seguinte. A gente tem um navegador nativo aqui dele e tal. Enfim. Mas vamos supor que você está usando aqui o seu Waze. Quero mexer no ar-condicionado. Você vai ter que sair aqui e vir aqui para subir o menu para mexer. Isso realmente é uma coisa que eu não gosto. Ah, e aliás, Android Auto e Apple CarPlay só assina horizontal, tá? Se você quiser. O vertical não funciona. Eu sei que eu sou uma tendência das montadoras. Agora, de enfiar a túnel na central multimídia. Eu não gosto. Pode ser que eu esteja velho? Pode. Pode ser. Mas eu não gosto. Eu prefiro quando é mais separadinho, né? Não tira tanta a minha atenção, assim, do trânsito. Na verdade, seja dita, é uma central bem rápida, é uma central bem funcional. Está tudo aqui e tal. Dá para você usar dois aplicativos diferentes, né? Desde que sejam os aplicativos que ele queira. Não dá para você usar, por exemplo, o Waze aqui do seu Android Auto e o seu Spotify. Não, não, não dá. Mas está aí, né? Tem de tudo um pouco. Tem variedade aqui para você mexer aqui no layout, enfim. Está aí. A qualidade sonora é bem boa, principalmente pelo valor do carro, né? É bem bacana. Gostei. Gostei bastante. E também, novamente, né? Se a gente compara com os concorrentes, é sim bem melhor. Ou seria menos pior? Como todo mundo é um carro que se presta e tem um belo console central aqui, então nada de carpete aparecendo entre os bancos. Começando aqui, né? Com o carregador por indução. Fica aqui. Coisa exclusiva, né? Nessa faixa de preço está aí. Aqui, ó. Tudo nesse couro estonado aqui, né? Soft touch. Bacana. Dois porta-copos no prástico aqui, né? E aqui a chave. Eu sempre achei a chave dos BYD parecida com o caixão, né? Trava, destrava, abre o porta-mala e liga a distância para já funcionar o ar-condicionado. Bem legal. Bem bacana. Curti. Está aí. Também, né? Bem mais completa. E se você olhar aqui embaixo, você vê, ó, que ela é suspensa aqui, essa parte. Olha que legal. Está vendo, ó? Ela fica suspensa aqui. Aqui você tem um baita de um balzão para você colocar alguma coisa. Aqui tem um leitor de NFC, entrada USB-C, USB normal e tomadinha 12 volts. E aqui o leitorzinho do cartão de memória do mapa nativo dele. E uma coisa que eu esqueci de falar, vou aproveitar que eu estou com a porta aberta para mostrar para vocês. Vem aqui. Deste lado aqui, se você quer abrir o carro, você aperta o botãozinho e abre. Bem bacana. Agora, se você for que nem eu, um cavalheiro do zodíaco, e quiser abrir para sua gatinha, não tem o botão. Você vai ter que tirar a chave do bolso e destravar para abrir. Ai, Lucão, que frescura. Você vai morrer por fazer isso? Não, mas a montadora também não vai morrer, né? Vou colocar um botão ali, né? Só estou dizendo. Aqui tem espelhinho, iluminação de LED, bem legal. Aqui também, bem bonitinho, bem completinho. Bacana, viu? Bem bacana. Vamos ver o porta-luvas. Deixa eu ligar aqui o carro. Liguei. Olha que bonitinho. Porta-luvas aqui, tamanho bom. Nada demais. E quando eu digo nada demais, nem uma luz colocaram aqui. Sendo o lugar ideal para você esconder o telefone da sua amante ou do seu amante. E o cinto aqui também não tem regulagem de altura. Agora, agora, vamos falar. Está pronto? Está pronto para surpresa? Você viu as fotos, né? Você viu o painel de instrumentos grandão, maior do que o do Dolphin normal? Prepara para a decepção. Mas, primeiro, farol alto, automático, bem legal. Limpador não é automático e retrovisor não é fotocrômico. Painel de instrumentos. Vamos lá. É isso até aqui só. A telinha é só isso daqui. Só esses quatro dedos, tá? Isso aqui é fixo. Isso aqui é fixo. Aqui ele me mostra a quilometragem por hora, né? Aqui, conforme eu vou pisando, ele mostra. Porcentagem da bateria, autonomia e aqui quantos quilowatts eu estou usando. E aqui ele me dá um ok para dizer que, ok, posso rodar com o carro, né? Se eu ligo aqui e tal, ele me mostra os faróis e tal, as setinhas e tal, tá? A tela é só isso daqui. Só esse pedacinho, tá? É três cores. Preto, branco e verde. Aliás, preto não, né? É só branco e verde, tá? É duas cores, então. Posição do câmbio, modo de condução. Aqui o feedback do acelerador, né? Eu consigo colocar mais agressivo. Então, conforme eu tiro o pé, ele já freia mais um pouco para ajudar na bateria. O drômetro, hora e aqui algumas informações que eu mexo por aqui. Então, quilowatts a cada 100 quilômetros, pressão e temperatura dos pneus, muito bom. Aqui também. E acabou, tá? Não tem grandes coisas, tá? Cumulativo, velocidade média, horas de direção. Dirigi bastante, hein? 36 horas, rapaz. É isso. É isso, tá? Tá? É só isso. 36 horas, claro, né? Desde que eu resetei. Eu não dirigi tudo isso. Mesmo porque eu só tenho algumas horinhas com o carro, infelizmente. Então, assim, presta atenção. Não é... Não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Houveram cortes de custo. Porém, na hora que você compara com iCar e com Quidetech, é sim melhor, tá? Existe uma diferença aí. Eu só estou falando. Não é a mil maravilha do mundo, mas que os concorrentes é bem melhor. E se vier por esse preço aí que está todo mundo especulando, é. De qualquer maneira, cheio de falar. Vou levar essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é. Que eu quero mostrar como esse carro muda completamente na cidade e na estrada. Vem? Vem comigo. E é isso aí, galera. Olha a gente a bordo do Dolphin Mini na cidade. E essa avaliação vai ser bem diferente. A parte da cidade, na parte da estrada. Já explico o porquê. Aqui na cidade, vamos lá. Muito gostoso de andar. Ele tem um bom torque embaixo, apesar de não ter muita potência, muita cavalaria. Aqui pra cidade, ele é bem espertinho. Ele é bem ágil. E como ele é um carro bem pequeno, assim, você precisa fazer manobra no trânsito e tal. Ele é muito rápido. Muito bom pra estacionar. Olha o torque, olha como é que vai. Tá vendo? Muito bom pra estacionar. Cabe em qualquer vaga. Isso aqui é muito legal. Aqui na frente, ele é bem confortável. A posição de dirigir é boa. Você acha uma posição boa pra dirigir com os azuis do volante. Tudo isso. Gostoso de dirigir na cidade. A suspensão aqui é muito boa. Por quê? Ela tem um curso de suspensão muito longo. Então, apesar dele não ser um carro alto, ele passa em valeta. Ele passa em lombada com uma certa facilidade. Não uma facilidade de um SUV. Não tô falando isso. Mas com uma facilidade maior do que você esperava que ele tivesse. Então, sim. É um carro gostoso de dirigir aqui. É um carro completo. Ele tem agora... Foi aprimorado os comandos de voz. Então, por exemplo, se eu falo... Hey, BYD. Aumente o ar-condicionado. Tudo bem. Diminuindo a temperatura no níveis graus. Viu? Então, assim... A ideia era você fazer tudo por voz. Que eu não vou fazer, porque eu acho horrível fazer isso por voz. Mas, enfim. Isso tudo tá melhor. Agora. Tudo aqui vai se resumir em preço. Tá? Eu sei que vai ter alguém aí que vai falar assim... Ah, esse carro tinha que custar 50 mil reais. Não é assim que funciona, né, gente? Não é assim que funcionam as coisas. Agora. Se você compara ele com os concorrentes, se ele vier por esse preço. Abaixo dos 100 mil que todo mundo fala. 99, 98. 98, pô. Ele é muito melhor, cara. É isso. Ele é muito melhor. Eu acho que ele vem abaixo disso ainda. Eu vou comentar melhor sobre isso. Mas eu acho que ele vem abaixo ainda. Agora, ó. Ele é esperto. Ele é rápido. A gente tá no modo normal. Ele vai. Ele vai. Tá? Ele não é um carro esportivo. Longe disso. Vocês vão ver na estrada. Tá bem completinho. Tem piloto automático. Tem dread alto. Tem Apple CarPlay. Né? Ele não é um Dolphin. De Dolphin é só o nome. Mas, pelo preço, cara. O que pega que é preço, velho. O preço, se vier nessa faixa de preço, assim, vale muito a pena, né, cara. É isso. É isso. É um carro quatro lugares. Você tem que lembrar disso. Então, eu acho que isso vai atrapalhar muito pra quem quer rodar em aplicativo, enfim, né. Mas, preço. Anda bem. Tem uma boa suspensão. Passa em buraco bem. Rende bem. Já vou falar melhor da autonomia e tal. Mas, assim, autonomia de carro elétrico, você tem que estar sempre ciente disso. Vai depender muito como você dirige, tá? Como carro a combustão, né? Como carro a combustão, só que no carro elétrico é mais importante a autonomia. Então, você andando no modo eco, você, enfim, tudo isso daí. Mas, pelo valor, surpreende, cara. É isso. Pelo valor, surpreende. Tem suas falhas? Tem. Sem sombra de dúvida. Esse painelzinho mequetrefe, tudo isso. Agora, pelo valor, surpreende, viu? Pelo valor. Vamos levar ele pra estrada, acelerar, então, e ver qual é que é. Porque, na estrada, tudo isso que eu falei muda. Como assim, Lucão? Muda. Muda. Vem comigo. Já aqui, na estrada, ele é um carro rápido? Ele é um carro potente? Não. Deixei isso claro no começo do vídeo. Não é um carro rápido, não é um carro potente. Na cidade, você sente isso menos, né? Ele é um carro que ele é bem ágil, né? No trânsito e tal. O 0 a 50 dele é ágil. Mas, aqui na estrada, não, tá? Na estrada, você vai sentir mais que ele é mais lentinho. Principalmente, se você comparar ele com o Dolphin, né? Suspensão aqui. Suspensão aqui. Não achei tão boa assim, não, hein? Você viu que ele deu uma balançada, hein? Não achei tão boa assim, não. Vocês viram, né? Rapaz, não esperava não, viu? Não esperava não, hein? Suspensão bem molenguinha, boa pra cidade. Mas, aqui pra estrada, tudo bem que não é o intuito do carro ser esportivo, ser isso, ser aquilo. Mas, mesmo assim, né? Mesmo assim, né? Bom, fora isso. Você escuta bastante o barulho do vento, né? É um carro que, sim, teve que sacrificar algumas coisas pra chegar nesse preço. Esse preço que a gente estima, né? Mas, é isso. A questão é... Se ele vier por esses 99 pau aí que estão falando, eu acho que vem até por menos. Já vou comentar melhor no final do vídeo. Não tem nada, né, cara? Tem o Kwid elétrico. Então, assim... E o Kao, a Sherry e a Ikari. Então, assim, frente a esses concorrentes, sim, ele é muito melhor nessa faixa de preço. Eu quero deixar isso bem claro. Ele é muito melhor do que os Renault. Agora, agora... Tem muita gente aí... Que endelza os BYDs como sendo os melhores carros do mundo. Eu não tô falando isso. Esse carro tem, sim, seus defeitos. Tem, sim, as suas dificuldades. Enfim, pra chegar nesse preço. Esteja ciente disso, tá? Esteja ciente disso. Então, ele não é um carro esportivo. Ele não é um carro rápido. Existe uma grande diferença entre ele e o Dolphin. De Dolphin é só o nome. Tanto que lá fora esse carro nem chama Dolphin, né? Então, sim, existe essa diferença. Não gostei da suspensão aqui na estrada, viu? Não gostei. Achei muito molenga pra estrada. Muito molenga. O carro é muito alto, assim, sabe? Ele dá uma... Não gostei. Não gostei. Agora, pra um carro de uso urbano, tudo isso... É isso. Não vai ter concorrente, cara. Não vai ter concorrente. As marcas que se gostem, cara. Os aspirados aí, 1.0, que já beiram esse preço, que se gostem. Porque, realmente, cara, se você colocar ali um carregadorzinho na sua casa, pô, pra rodar na cidade, muito bom. Muito bom. Como carro elétrico. Vou reforçar. Não estou dizendo que esse carro é mil maravilhas. Ele tem, sim, as suas reduções de custos ali, né? Enfim, se você ativa o modo esporte, sim, ele fica mais esperto. Mas, novamente, né? Não é um... Ele fica menos lento. Pronto. Menos lento. Mas não espere grandes desempenhos, ok? Pra cidade, muito bom. Pra estrada, você sente, assim, né? É como um carro 1.0 aspirado. Acabou. Ali. Na estrada. Na cidade, não. Na cidade, ele é mais esperto. Vamos pro 0 a 100, então, galera. Era ar desligado, modo esporte, controle de transmissibilidade desligado. Ó. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? 3, 2, 1. Vai. Saímos. 0 a 53.6. 12.4. É... Um pouquinho. Um pouquinho. Quase que empate técnico com o Kwid elétrico, hein? Quase que empate técnico com o Kwid elétrico. Eu disse, eu disse, eu avisei que não era rápido, tá? Aqui, nós falamos as verdades do Akin Djuir. Vamos pra conclusão do vídeo, então. Porque eu não acho que isso muda drasticamente a minha opinião do carro. Mas, sim, eu preciso falar algumas verdades duras aqui pra vocês. Vamos lá. E esse foi o Dolphin Mini de Dolphin. Só o nome. Que lá fora, nem esse nome tem. Hoje não tem nota, a gente não sabe o preço. Dizem, dizem os veículos de comunicação que a Biodi levou lá pra China pra ver as novidades que esse carro aqui vai custar R$ 99.000. Eu acho que vai custar menos. Eu acho que vai estar ali na base dos R$ 89.000, R$ 92.000, né? Até sair esse vídeo, o preço já vai ter sido anunciado. Está aí embaixo. Entre os concorrentes, que é o Kwid elétrico e o Kaoa Sherry iCar, ele é bem melhor. Apesar do zero assim ser bem parelho com o Kwid elétrico, ele tem mais de 100km a mais de autonomia. Então, sim, ele é bem melhor. O espaço interno, apesar de ser só quatro lugares, que pra mim eu acho um pênalti isso, né? Vai vir a versão de cinco lugares, não sei porque já não veio logo de uma vez, né? Se bem que também Kwid e também Kaoa Sherry iCar são só quatro lugares. Pelo preço, é sim um veículo urbano. Muito bom. Sim, é curtinho, é rapidinho pra andar na cidade. A suspensão na cidade é bem boa. Mas na estrada, vocês viram que eu não gostei não. Ele é muito molengo, né? Ele é muito alto. O entre-eixos aqui curto, né? Então, assim, o pneu também, né? Não é um aro assim tão grande, tão largo. Então, ele dá uma balançada assim que eu não gostei disso na estrada não. Não viu, dona B.O.I.D.? Não gostei. Porém, pelo preço, sim, é uma excelente opção pra quem quer começar no mundo dos carros elétricos, né? Tem seus defeitos? Sim, tem. Pra chegar nesse preço, a gente já suspeitava que ia ser algumas coisas arrancadas, depenadas. Se você já se acostumou a dirigir um Dolphin e dirigir esse, você vai sentir, sim, uma grande diferença. Como eu senti. Agora, se sua grana tá ali pra você comprar um Polo 1.0, um Polo Track, um HB20, né? Todos esses carros 1.0 manuais. Com um pouquinho mais, você já dá o salto pra um elétrico com uma boa autonomia pra você rodar na cidade. É. É. Muito melhor que os concorrentes ele é, sem sombra de dúvidas. É um carro perfeito? Não, não é. Mas o preço também é bem menor. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!